O novo salário mínimo já está valendo. O aumento anunciado pelo presidente Lula eleva o valor do salário acima da inflação e a proposta do presidente é que daqui pra frente a política de valorização do mínimo se torne permanente. Em pronunciamento em rede nacional, neste domingo, Lula anunciou que o valor do salário mínimo agora é de R$ 1.320. O reajuste é de 8,9% em relação ao valor do mínimo em 2022. O aumento leva em conta a inflação do ano passado de 5,9%, somada ao crescimento do PIB brasileiro no período, que atingiu 2,9% de alta, proporcionando um ganho real de 2,8%. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos. O presidente afirmou ainda que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para tornar permanente esse cálculo de valorização do salário mínimo acima da inflação. Um dos indicadores usados para avaliar se o salário mínimo é suficiente ou não é o poder de compra dos trabalhadores. E para o Diese, órgão que realiza a pesquisa sobre as condições econômicas no país, esse valor está pelo menos cinco vezes abaixo do ideal. Segundo a entidade, o salário mínimo para uma família de quatro pessoas em março deste ano deveria ser de pelo menos R$ 6.571. Esse valor é calculado com base no decreto que criou o próprio salário mínimo que previa que o salário mínimo precisa dar conta de garantir os gastos mínimos de uma família com alimentação, com saúde, com moradia, com o conjunto das necessidades de sobrevivência e reprodução dessa própria família. E quem vai às compras sabe que a conta não fecha. O que eu consigo comprar? Pouquíssima coisa, viu? Muito pouco. As coisas ultimamente estão muito caras, né? Nem as compras e só com vênios eu pago R$ 1.385. Vai ajudar um pouquinho mais, mas não é compensador o suficiente para que a gente possa estar suprindo todas as necessidades. Para este professor de economia, o aumento do mínimo acima da inflação é uma grande mudança, mas ainda estamos longe de repor a necessidade do brasileiro, em especial, quando comparado ao cenário internacional. Quando nós olhamos economias parecidas com a nossa, por exemplo, a economia sul-coreana, ou economias ainda mais pobres, a Indonésia, por exemplo, Nós observamos que esse salário mínimo está inferior no Brasil, num padrão comparativo em dólar, entre 60% e 70%. Não há dúvida nenhuma que nós estamos no Brasil com uma defasagem muito grande em termos do valor do salário mínimo.